Bem vindos a mais um vídeo de builds galera E agora nós vamos falar sobre o Frost Prime Qualquer build que eu fizer para uma frame prime vale também para uma frame normal Então eu vou estar mostrando duas builds aqui para vocês Uma na configuração A e outra na configuração B A build da configuração A vai ser bem focada em proteger algum objeto durante a missão Algum artefato durante a missão Justamente para você ajudar o time a protegê-lo Você não vai focar em matar os inimigos Você vai simplesmente pensar em proteger aquele objeto a todo custo Certo? Então vamos começar a analisar alguns atributos que escalam com determinadas skills do Frost Essa build daqui, o foco dela principal é o globo dele É a sua terceira skill O globo do Frost muitas pessoas pensam que ele escala com duração Mas o globo ele tem uma vida própria Essa quantidade de vida ela é reduzida conforme ele vai recebendo dano Ele só some da fase quando você ou destrói ele com a primeira skill Ou quando ele recebe dano suficiente para ser destruído E esse globo você pode deixar ele mais resistente usando dois atributos Armadura e força Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar mods que me fornecessem bastante força Transient Fortitude, Blind Rage, Intensify e Power Drift Com eles eu consigo alcançar o máximo de força possível na minha build Ainda posso upar um pouco mais Blind Rage chegando aqui por volta da casa dos 300% E também coloquei Steel Fiber Ou seja, consegui deixar o meu globo o mais resistente possível E Armored Agility vai me fornecer também mais 45% de armadura Então quanto mais armadura e mais força Mais resistente você vai conseguir deixar o seu globo Mais resistente a dano ele vai ser E ainda há uma terceira dica aqui para vocês Se você ficar parado no mesmo local Dando cast no globo simultâneas vezes Várias e várias vezes Você vai aumentando a vida máxima do seu globo Você não cria um segundo globo Você substitui o anterior E ele meio que recebe a vida do anterior Ele vai estacando e ficando mais resistente Ok? Outra Eu optei por Vitalidade e não por Redirection Porque Armadura não só vai servir para deixar O globo do Frost mais resistente Mas também vai deixar o Frost mais resistente a dano Ok? E o atributo de Armadura, o status de Armadura Ele atua em cima da vida E não no escudo Vocês podem dar uma olhada na wiki sobre isso, tá? Quando você começa a tomar dano da vida Dependendo da quantidade de Armadura que você tiver Vai aplicar uma porcentagem de redução de dano E você começa a receber menos dano justamente por causa da Armadura que você tem Tem aqui uma tabela para vocês Mostrando quanto Quanto menos de dano O Frost recebe e consegue reduzir Tá? Quando ele possui Steel Fiber e Armour de Agility juntos Que é o máximo de Armadura que você consegue obter E quantos porcento De redução de dano Ele consegue obter apenas com Steel Fiber Não é uma diferença tão grande De você usar apenas Steel Fiber ou os dois juntos Mas é algo interessante às vezes Então lembrando A Armadura é sempre aplicada sobre a vida Não sobre o escudo Certo? Então por isso que eu optei por Vitalidade Aqui nem se discute Primed Flow Primeiro porque é um mod utilizado nas builds de diversos O-Frames Quanto mais você puder aumentar a energia do seu O-Frame vai ser melhor Principalmente o Frost Porque vocês podem perceber que sem Primed Flow Ele possui apenas 150 de energia máxima Ok? Com o Primed Flow nós conseguimos Melhorar isso um pouco mais E com o Blind Raid Nós perdemos bastante eficiência Vocês podem ver que sem o Fleeting Eu só fico com 55% de eficiência Ou seja Quando eu der Cast nas minhas skills Elas vão consumir muita energia Então a única opção mesmo Era chegar e colocar um Fleeting E eu não estou preocupado com duração A ideia dessa build Não é congelar os inimigos E deixar eles congelados a maior parte do tempo possível Não É apenas deixar o globo resistente o suficiente Para proteger o que eu preciso proteger durante a missão Deixar os meus aliados matando os inimigos Fazendo o que eles têm que fazer Durante a missão deles Enquanto eles ficam tranquilos Sabendo que eu vou conseguir proteger o objeto Tá? Então eu coloquei Fleeting Justamente para não ficar com uma baixa eficiência Mesmo com uma Trinity no time 55% de eficiência não é recomendado Então com Fleeting Você consegue melhorar E utilizar mais skills durante a partida É legal você ter uma quantidade de energia suficiente Para conseguir dar pelo menos 3 vezes seguidas O cast do globo no mesmo lugar E deixá-lo mais resistente Tá? Então pessoal Essa build é para ser usada em grupo Principalmente Quando você possui uma Trinity Ok? E caso você queira jogar solo Essa build também é possível Só que algumas alterações São interessantes de ser feitas 115% para você jogar sozinho Com essa build do Frost Apesar de você não dar muito cast nas habilidades Você simplesmente vai dar cast 3 vezes no globo Ou um pouco mais Vai ficar parado Esperando os inimigos virem E você matando cada um deles Quando for necessário Você vai até utilizar a ult Para poder dar aquele Tordoamento temporário neles Congelar Mas logo em seguida Eles vão ser descongelados Porque o seu só tem 12% de duração Tá? Você vai utilizar mais a ult Aqui também para dar dano Não só O dano Que você obtém Da força Vai ser convertido Como Vida Para o seu Globo Como status de resistência Para deixar o seu globo mais resistente Mas também sua ult Vai dar mais dano Ok? Então você Não vai estar dando tantos casts Assim Com Essa build Mas caso você sinta Que vai Caso você sinta falta de energia Durante a missão Você pode Retirar Ou intensify E colocar Streamline Você chega a 145% de eficiência Ou manter Mais dano Certo? Opa Intensify E substituir O Streamline Substituir o Armored Agility Por Streamline Ok? E aí vem aquela questão Você quer Mais armadura Para o seu globo E para o seu frost Ou você quer Intensify Para Seu frost Dar mais dano Na ult E deixar o globo mais resistente Aí você Quem decide isso Outra questão O tamanho do globo do frost Aumenta com alcance Vocês podem ver Que eu nem mexi no alcance dele Porque 100% Eu já achei Ótimo E é a área suficiente Para proteger vários objetos Tá? É Mas se vocês acharem Que o globo dele Não está Grande o suficiente Não está com o tamanho Que você gostaria Você pode Ou retirar Power Drift E colocar Cunning Drift Você tira um pouco De força Para colocar um pouco Mais de alcance Apenas 15% Mas mesmo assim Se você sentir Que não está Numa área Interessante O globo Ele não está Cobrindo uma área Legal Você pode tirar Intensify E substituir Por stretch Mas eu vou confessar Para vocês Que com o stretch Eu achei que o globo Ficou bem grande Com isso A área com que os inimigos Podem entrar no globo Vai ser maior Eles podem acabar Entrando mais rápido No globo Você começar a tomar dano A distância De alguns inimigos Tá? Apesar de eles estarem Tomando lentidão Você vai receber Algum dano Tá? Então eu prefiro Manter o globo No mínimo De tamanho possível Voltando aqui Para o intensify Que estava Mas é aquilo Você vai ter que experimentar Eu acho Essencial nessa build Você utilizar Esses 6 primeiros mods Tá? E esses 3 últimos Aqui Power of Drift Intensify Streamline Caso eu tinha colocado Armored Agility Você pode ficar revezando Com o que você achar melhor De acordo com a situação E mais um detalhezinho aqui Se você estiver jogando solo E fazendo uma missão De escavação Por exemplo Talvez seja interessante Você substituir Corrosive Por Energy Siphon Em várias situações Eu me senti prejudicado De chegar No extrator E não ter energia suficiente Para defendê-lo Com o Energy Siphon Até você chegar No primeiro extrator Você já tem energia suficiente Para dar pelo menos Um cast no seu globo Mata inimigos Antes do globo Ser destruído Pega energia suficiente E dá mais cast Em outros globos Às vezes o momento Que você leva De um extrator Até outro É tempo suficiente Para o Energy Siphon Para dar outro cast No globo Então fica aí Em proteger um objeto Então essa build Para o Frost É ótimo Para missões De Mobile Defense Onde você tem que proteger Os terminais E missões de defesa Onde você tem que proteger A cápsula No centro do mapa Missões de escavação Onde você tem que proteger Os extratores Ou como algumas pessoas Chamam de escavadeiros Tá Ou missões Até mesmo de interceptação Que você não quer Que o inimigo Chegue tão rápido Assim para dominar As torres Que vocês já dominaram E os tipos de missões Que o Frost É essencial Com esse tipo de build São missões Que envolvem A facção Graneer Ou Corpus Porque essas duas facções Tem muito dano em distância Ok Quanto infestado É outra história É legal levar um Valban Nesse caso Ok Mas se tratando do Frost Se você tem a facção Se você está indo Numa missão de defesa De Mobile Defense Contra Corpus Ou Graneer Ok A melhor opção É levar realmente Frost Que você vai evitar Muito dano em distância Ok E aqui na configuração B Pessoal Eu pensei em uma build Um pouco mais balanceada Que misturasse Três atributos Bem legais Do Frost Que é Resistência No globo Duração de congelamento O buff O efeito de congelamento Que a ult dele proporciona Tá Ficar um tempo legal Com Ficar um tempo legal Os inimigos congelados E também Uma força razoável Não só para deixar O globo resistente Mas também Para ult Dar um dano Interessante Tá Então Vocês podem ver aqui Que eu subi bastante A duração O máximo que eu pude Justamente Para os inimigos Ficarem congelados O máximo de tempo Ok Aumentei o alcance Não por causa do globo Mas Mas sim Para ult Do Frost Cobrir a maior hora possível E congelar o máximo De inimigos possíveis Tá A força Também tentei aumentar O máximo que eu pude Sem interferir No alcance E na duração Tá E a eficiência Mantive 130% Com o Centrinity Aqui nessa build Se eu jogar um flaring Pode desbalanceá-la bastante Minha duração Cai demais Então Não acho recomendado Utilizar flaring Para essa build Balanceada do Frost Preferir Streamline Ok E Uma coisa interessante Nessa build É que você pode Sacrificar O Intensify Ficar com 170% De força E colocar O Chilling Globe Para cá Para que Se algum inimigo Conseguir entrar No seu globo Ele tem 50% De chance De ficar congelado Por 8 segundos Sendo que Esses 8 segundos Eles escalam Com o atributo De duração Do Frost Tá Então eles vão ficar Um pouco mais De 8 segundos Congelados O mais interessante É realmente O inimigo Tomar lentidão No globo E alguns Serem até Congelados Tá Então As vezes Pode ser interessante Você tirar um pouco De força E colocar O Chilling Globe Eu acredito Que esse alcance Seja essencial Mas se vocês Acharem Que está faltando Um pouco De alcance Vocês podem Tirar Power Drift Tá E colocar Cunning Drift Para mais 15% De alcance Só que com isso Sua força Vai reduzir bastante Talvez fazendo isso Você precise Tirar o Chilling Globe E optar Por Intensify Ok Então mais uma vez Lembrando Que essa build É focada Basicamente em Deixar o globo Do Frost Com uma resistência Razoável Tá De 200% Aqui o Power Strain Vai ser convertido Para isso Steel Fiber E Vitalidade É a mesma história Da configuração Ok É Deixar os inimigos Congelados O máximo de tempo Possível E também Poder Em caso Dar mais dano Com a sua ult Tá Uma observação Que eu esqueci De fazer Pessoal É que esse Mod Primed Que eu estou usando Se você está começando Agora Está querendo fazer Uma build Não precisa se preocupar Com eles Pode utilizar O Flow comum E o Continuity comum Tá Que vai funcionar Claro que Assim que vocês Puderem pegar Esses Mod Primed Que o Battle Vai trazer Ou se vocês Tiverem um platino O suficiente Para comprar De outro jogador É interessante Vocês trocarem Com certeza Vai fazer Uma diferença Bem legal Na build De vocês Tá bom pessoal Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Qualquer build Também Que vocês tiverem Qualquer sugestão De build Podem postar Aí nos comentários Tá bom Vou ter todo o prazer Em ver É legal discutir Essas builds Tá Então qualquer sugestão Só trazer pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo E até O próximo vídeo De builds aí pessoal Vejo vocês Durante as lives Um grande abraço